Meu coração não se cansa de ter sempre a esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um voto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez os olhos mesmo chorar, mas enfim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim